Música O vereador Serginho lembrou que houve uma audiência na Câmara de Taubaté sobre a atualização do Código de Obras e cobrou da Prefeitura uma atitude quanto aos prédios abandonados na cidade. Esse aí é na Avenida Gabriel Ortiz Monteiro, em frente a uma escola estadual, professor Césídio Ambroje. O topo do prédio tem o madeiramento, a foto no centro ali. Essa obra foi paralisada, foi a leilão, adquiriram esse prédio e aí não tem placa de engenheiro na obra. Quem é a responsabilidade? Aí joga a responsabilidade para nós, vereadores, joga a responsabilidade para a Prefeitura e é uma obra particular. Aí, no Código de Obras tem a questão das responsabilidades e aí nós temos que observar que a Prefeitura tem responsabilidade sim de notificar, exigir que o proprietário ou o responsável tome conta do prédio. Então, vamos lá. Vamos lá.